Segura pelo tempo, mas depois volta. Isso, isso, vai segurar, mas o tempo útil do seu reboco vai ser menos, beleza? Fala, queridos! Rodrigo dos Santos aí trazendo mais um vídeo para o canal Rumo ao Nível Construção. Queridos, vou trazer uma dica aqui muito importante para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó, a equipe aí, ó. Tá vendo a turma aí do bem, ó, trabalhando direitinho aí. E uma coisa muito importante para vocês, chegou a hora do reboco, antes de rebocar você não pode esquecer do chapisco, beleza? Chapiscar a parede para quê? Para que na hora que o reboco for, na hora que você for rebocar, o reboco segurar e não soltar de jeito nenhum, beleza? Aí, olha só, o Misão aqui, ó, dando um exemplo aqui, tá vendo? Como chapisca aí, ó. Você tem que fazer isso aí, ó, totalmente na sua parede, tá vendo? De jeito nenhum você pode deixar. Se não chapiscar, não segura. Olha lá, tá vendo? Se não chapiscar, não segura, beleza, queridos? Segura pelo tempo, mas depois volta. Isso, isso, vai segurar, mas o tempo útil do seu reboco vai ser menos, beleza? Quando você chapisca assim, ó, ele segura mais, né? O reboco segura mais na parede. Às vezes, quando você vê, muitas vezes, você mete aí um pé de cabra, mete aí uma alavanca aí no reboco, aí sai aquela placa toda de reboco, sabe o que significa isso? Significa que a sua parede não foi chapiscada antes de ser rebocada. Então, sai muito fácil, é perigoso ficar um reboco oco, bateu, ele fica meio oco. Agora, quando você chapisca aí, ó, tá vendo? Que nem o menino tá fazendo aqui, ó, beleza? O seu reboco fica, vai durar muitos e muitos anos aí e não vai desprender da parede, beleza, queridos? Não cai, não cai. Não cai, não tem jeito, aí, ó. Tem que olhar, não cai. É, dica do misão, olha só, tá vendo? Tem que fazer isso, se não fizer, fio, já era, seu reboco, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se você gostou do vídeo. Se não é inscrito também do canal, se inscreva, beleza? Fique com Deus, um forte abraço e, misão, fui!